Música Com o objetivo de estimular a prática do ciclismo e de atividades físicas, atletas de Caratinga se uniram para organizar a primeira edição do evento de mountain bike, Desafio Caverna. O desafio começou no dia 1º de agosto e vai até o dia 31, com cerca de 50 participantes. Segundo o atleta Diogo Nicolau, a dinâmica propõe que não apenas esportistas, mas também ciclistas amadores participem realizando o mínimo de 20 pedaladas de 30 quilômetros em suas respectivas cidades, em qualquer local e horário escolhidos. O importante é completar a meta. É a primeira edição do Desafio Caverna 2019 e a gente está com a intenção de tirar as pessoas do sofá, movimentar aqueles que até então estão sedentários, estão ociosos e vir para a prática esportiva. Por se tratar de um exercício de regularidade, os participantes utilizam o aplicativo para computar via satélite o percurso e a distância percorrida. Nós, ao pedalar, nós fazemos uma postagem da nossa pedalada. Então, existem algumas regras que nós estipulamos para que as pessoas que estão participando do desafio consigam cumprir. Então, dentre essas regras, uma delas é que todos, ao longo dos 31 dias desse mês, consigam cumprir, no mínimo, 20 pedais de 30 quilômetros cada um. E, ao participar desse pedal, ao produzir esse pedal de 30 quilômetros, eles usam um aplicativo, que é o Strava, e esse aplicativo, via satélite, registra toda a atividade dessa pessoa. Quando ela finaliza a atividade e ela faz a postagem dessa postagem, a gente comuta aqui, junto à organização, para que sejam somados. E aquele que, no final do mês, conseguir acumular a maior quilometragem, a maior distância, ao longo de todos os pedais que produzir, sendo o mínimo 20, mas ele pode produzir quantos ele quiser, quantos ele conseguir. Aquele que conseguir somar a maior quilometragem, e, em seguida, aquele que conseguir somar a maior altimetria, que é aquele que vai girar em pedais em lugares mais altos, vai subir mais com a bike. Dentre outros critérios que a gente adotou, esse vai ser o vencedor desse desafio. Além disso, a gente, por se tratar de algo que está relacionado a um aplicativo, que é via satélite, nós temos pessoas da região inteira participando. Eu não tenho somente atletas de caratinga. Eu tenho atletas de Matipó, eu tenho atletas de Ipanema, eu tenho atletas das cidades circunvizinhas, também sendo contempladas com essa proposta aí. Diogo nos conta que o desafio vai também render um documentário. Com imagens registradas dos ciclistas e depoimentos. A gente está fazendo uma produção e uma captação de imagens de todos os atletas que estão participando desse desafio. Dessa forma, a gente vai narrar com um documentário todas as histórias de superação de cada um deles. Cada um tem a sua limitação. Uns têm a limitação do tempo, outros têm a limitação física, outros... Enfim, cada um tem uma dificuldade para estar aqui, sendo estimulado por ele. E o documentário vai narrar essa história. Vai contar reservadamente a história de cada um deles e a sua superação. E mostrando como o mountain bike ou como o ciclismo, que é um esporte extremamente bonito e agradável, é capaz de transformar a vida dessas pessoas. Esse documentário está previsto agora para o início do mês de outubro e a gente vai fazer em rede nacional aí o nosso lançamento, se Deus quiser. No final do desafio, aqueles que conseguirem a maior quilometragem serão premiados. Mas a ideia principal não é enumerar, e sim motivar as pessoas a adquirirem uma rotina de exercícios, pegando suas bicicletas e saindo do sedentarismo. O importante é participar. Esses desafiadores de atletas, mas na verdade são todos amadores, são figuras que a princípio estavam em casa sedentárias, que estavam em casa, assim como eu, estavam em casa sem prática esportiva nenhuma e se predisporam a fazer desse desafio um desafio pessoal e conseguir romper com essa barreira que é a limitação de estar em casa sem praticar o esporte. A premiação para aquele que completar a maior quilometragem, a premiação para aquele que conseguir a maior altimetria, dentre outras premiações que vão ser, como o prêmio de superação, como o prêmio de atleta feminino, enfim. Tudo isso foram formas que foram encontradas de motivar as pessoas com essas premiações.